Deixou para Marinho. O melhor futebol do mundo do 13! Uma coisa incrível! Cláudio saiu para o lado agora, entrou no outro chico. Edu agora vai batendo. O melhor futebol do mundo do 13! A jogada iludiu a defesa do Botafogo, que esperava de certo o toquinho para Pelé, chico. E tudo isso porque existe justiça e o Santos teria que conseguir o gol. Por quê? Porque o juiz não deu a penalidade máxima que existiu.